A APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, é uma associação, uma organização da sociedade civil que nasceu há mais de 20 anos com um objetivo muito concreto, reduzir o número e a gravidade dos traumatismos, ferimentos e lesões não intencionais nas crianças e nos adolescentes. Nesta perspectiva de reduzir a gravidade e o impacto que estes traumatismos têm na vida das crianças e dos adolescentes, tem como missão, de uma maneira geral e abrangente, melhorar a qualidade de vida das crianças através do desenvolvimento do ambiente, de produtos, de espaços, promotores de saúde que permitam, no fundo, que a criança possa crescer e desenvolver-se de uma forma harmoniosa e plenamente, com tudo aquilo que ela tem direito. E ao longo destes 20 anos de trabalho, a APSI foi obtendo e foi conquistando para as crianças alguns direitos e algumas alterações em termos das boas práticas, da legislação e orgulha-se de facto de poder dizer que hoje há muito mais crianças que podem sorrir, brincar, crescer, e graças ao seu trabalho e às conquistas que foi fazendo em nome das crianças. E o trabalho que a APSI faz concretiza-se de diversas formas e a APSI intervém em diferentes áreas, apesar de muitas vezes ser conhecida como a Associação das Cadeirinhas, um pouco fruto do trabalho que tem feito nesta área, mas a APSI intervém em todos os ambientes, em todos os espaços onde a criança vive, a casa, a escola, os espaços esportivos, o ambiente rodoviário, obviamente como não podia deixar de ser, e todos os espaços, todos os produtos e ambientes onde a criança vive e brinca. E procura fazer esta intervenção de uma forma integrada e complementar entre iniciativas que visam a informação e a comunicação da população de uma maneira geral, a educação e a formação de profissionais, a par da investigação e também da participação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, no desenvolvimento de leis, regulamentos e normas técnicas para produtos e serviços e espaços para crianças. E no fundo, todo o trabalho da APSI assenta na crença de que os acidentes são evitáveis, por isso é que a APSI existe e por isso é que a APSI continua a trabalhar. Portanto, os acidentes não são um infortunio, não são um acaso, nada sequer que esteja pré-determinado, e é possível com a implementação de determinadas medidas a diferentes níveis, umas relacionadas com a engenharia e com a alteração dos ambientes e dos produtos, outras relacionadas com o portamento das pessoas, ainda outras com a utilização de equipamentos de proteção pessoal, reduzir os traumatismos e ferimentos nas crianças e nos jovens e o impacto que têm na sua vida. E ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, os acidentes são a maior causa de morte nas crianças e nos jovens a partir do primeiro ano de vida, e inclusive, e existem, os dados demonstram que há mais crianças a morrer por acidentes do que por doenças respiratórias, por exemplo, e até mesmo por câncer. Os acidentes ou traumatismos e ferimentos não intencionais, para além disso, são responsáveis pelo maior número de internamentos, o maior número de medidas às urgências, também por anos de vida potenciais perdidos, anos em que as crianças não puderam crescer nem se desenvolver de uma forma harmoniosa devido à sua morte precoce, e sabemos também que são a maior causa de incapacidades definitivas. Há mesmo estudos que indicam que por cada criança que morre, há cerca de 5 a 7 que ficam com incapacidades para toda a vida. É por esta razão que os acidentes na infância e na adolescência estão identificados como o maior problema de saúde pública.